E salve salve rapaziada, beleza, tranquilidade, como é que vocês estão galera, tranquilos, salve marotos, rapaziada espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou bem galera, estou aqui para trazer para vocês mais um videão maroto de Eurotrunk Simulator 2 na nossa série Pé na Estrada. Então galera, já vai explodir nesse like aí, que eu quero uma meta de 300 likes nesse vídeo e eu conto com vocês mano, deixa o like aí tiozão, não custa nada, não vai cair o dedo, fortalece no like aí, muita gente assiste o vídeo, esquece do like, então deixa seu like aí parça, beleza mano, que eu agradeço você aí se você deixar, tá bom mano, vou ficar muito contente. Então galera, é o seguinte, o que acontece mano, hoje aqui na série Pé na Estrada, a gente vai começar a série de um jeito diferente, eu quero mostrar para vocês uma parada, tá galera, eu tenho a minha garagem né mano, que é onde eu posso fazer manutenção nos meus caminhões, é onde eu posso guardar caminhões novos né, e a minha garagem galera, ela só tinha uma vaga, tá. Então, como eu tinha 300 mil que tinha me sobrado depois que eu tunei a Scania, eu resolvi atualizar a minha garagem, então tudo que vocês estão vendo aqui ó, isso daqui é minha garagem atualizada, ela tem 3 vagas agora. Eu já vou mostrar ela para o lado de fora para vocês, mas eu vou explicar um pouquinho como que funciona tá. É o seguinte, eu preciso atualizar a garagem galera, para caber mais caminhões, para poder contratar funcionários, para quando eu comprar caminhões novos, esses funcionários estarem trabalhando né, para eles estarem trabalhando com os meus caminhões. E para isso eu preciso de vagas na garagem, e como o meu plano é comprar um caminhão mais top que esse futuramente e deixar esse para um funcionário, eu precisava de mais uma vaga. E quando eu trocar o outro caminhão, eu vou e deixo o outro também para o outro funcionário, aí ele vai culpar duas vagas, e assim sucessivamente, beleza. Então eu tenho essa garagem aqui em Palermo tá, que é no sul da Itália galera, então é isso daí mano, atualizei minha garagem tá, se vocês verem aqui o meu dinheiro ó, vocês vão ver aqui que eu tenho 75 mil só, eu tinha 300, paguei 180 e sobrou 135. Beleza galerinha? Então mano, vamos que vamos aqui para o lado de fora, que eu quero mostrar para vocês, um pouquinho da garagem, do lado de fora, tá galera. Então vamos sair aqui do lado de fora, mostrar para vocês aqui ó, tá vendo galera, eu acabei de sair da vaga 1, ali mais a frente tem a vaga 2, e do outro lado a vaga 3. Então tá aí a nossa garagem atualizada, beleza turminha? Então vamos seguir rapaziada, que é o seguinte, vou sair de Palermo aqui, mostrar para vocês aqui uma parada, vamos descer aqui nessa empresa aqui ó, que é a Marmo alguma coisa, e vamos pegar uma perfuratriz para vir aqui na Catânia, tá ligado, para tá fazendo um corre ali muito louco. Só que depois que eu pegar a carga, eu vou sair daqui, vir aqui por esse caminho de cima, descer, passar por aqui e descer por aqui ó. Por que que eu vou descer por aqui galera? Porque é o seguinte, essa parte eu não explorei, e eu preciso explorar essa parte aqui, tá ligado? Depois quando eu voltar eu exploro o resto dessa daqui ó, entendeu? Então vamos que vamos, sem mais delongas aí, seguir para mais um videão maroto de Eurotruck Simulator 2, vamos lá. Primeiro vamos sair descarregado para ir na empresa buscar a carga, né galerinha? Depois para a gente ir lá, a gente tem que sair aqui descarregado para ele estar carregando a nossa Scaniazinha lá, né mano? Então vamos que vamos né tiozão? Vamos nessa! Fazer aquele meio, aquele meio balão maroto. E aí galera, o que vocês estão achando? Estão curtindo da série? Tá da hora? Estão gostando da série? Tá bacana? Tá legal de assistir? Deixa aí nos comentários aí para eu saber o feedback de vocês, para saber o que vocês estão achando da série. Se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, se tá bacana, beleza? Deixa aí nos comentários aí, mano, que eu vou ficar feliz em saber, tá? Que eu respondo todos os comentários de vocês, galera. Na moral, sem exceções. Respondo não, na verdade eu leio todos. Respondo e às vezes não tem como responder, mas eu leio todos os comentários. Vocês podem ver que eu deixo o coraçãozinho em todos lá. Então todas as sugestões que vocês têm para me deixar aí, eu estou sempre lendo, tá bom? Tá vindo ninguém ali. Tá vindo ninguém ali. Vamos lá. Vou seguir aqui, galera. Vamos tentar dar um gás aqui no caminhão, para a gente chegar lá rápido. Vou tentar dar uma acelerada mais forte. Essa viagem aqui vai ser um pouquinho longa, tá? Esse vídeo vai ser um pouco mais longo que os outros, porque a gente vai demandar de um trabalho aí mais complicado. A gente vai ter que fazer um corre aí mais extenso. A gente vai ter que passar por alguns lugares que eu ainda não passei. Então eu tenho que demarcar uma rota nova na hora que eu chegar lá para carregar o caminhão, tá? Então vocês não reparam não, porque esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco maior do que os demais, tá bom? Vamos botar a pressão aqui na escânia. Dá uma reduzida aqui para chegar no balão, né? Não adianta nada também a gente fazer o balão com tudo e capotar o caminhão, né? Temos que viajar aí com prudência também, né, rapaziada? 42 quilômetros para chegar lá, vai ser rapidinho. É, eu poderia, galera, cortar essa parte e não mostrar para vocês. Só que aí, mano, não ia ter como mostrar a garagem, tá? E eu acho que fica mais legal quando eu mostro tudo o que eu estou fazendo. Fica mais interessante para vocês assistirem o vídeo. Então eu vou dar pressão aqui na escânia. Vamos na pressão, galera. Vamos botar a pressão aqui na... Na nossa escânia aqui para estralar o oco da taboca, tá ligado? E tipo assim, eu botei uma votação aí para a gente dar um nome para a escânia aí no canal. Então vai lá na aba comunidade do canal que está rolando uma votação lá. Para a gente colocar um nome aqui nessa escânia. Beleza, galera? Então vai lá, mano, que o seu voto é muito importante, tá bom? Para a gente dar um nome aí para a nossa escânia. A empresa é logo ali na frente, ó. Conseguiu chegar rápido até. Mas também a gente viemo estralando o oco do jaburú, tiozão. Aí é assim mesmo, né? A gente vai rápido demais. Pequena estradinha de terra aqui, mas nada. É Marmo Spa chama a empresa. Olha lá, ó. Empresinha de... Estradinha de terra. Chegar bem na maciota aqui. Vamos lá. Mercado de fretes. É esse daqui, ó. Perfuratriz, ó. Oito toneladas. Não é tão... Não é tão... Tão tenso assim também, não, galera? Vamos pegar essa carga aqui vermelha, que é para combinar com o caminhão, né, tiozão? Vamos que vamos, então. Vamos pegar o trabalho. Vamos lá para... Está engatando aí na área de carregamento. Ela está ali na frente. Essas partes aqui de carga, na hora de carregar, eu vou fazer na terceira pessoa para vocês verem a carga. Dá uma olhada no caminhão. Aí a partir do momento que eu sair da empresa, aí eu coloco na primeira pessoa, tá? Beleza? Pode ser? Vamos lá, então, galera. Está aí, ó. Perfuratriz, ó. Oito toneladas. Então, agora, vamos lá. Vamo que vamo então Vamos sair aqui Antes da gente sair Preciso fazer um corre muito louco Desliguei o caminhão Vamos fazer um corre aqui O caminho vai ser esse Vamos vir por aqui Esse vai ser o caminho O caminho vai ser esse aqui Esse aqui vai ser o caminho Que nós vamos fazer A gente vai sair daqui Vim aqui por cima E descer Só que em vez de descer reto A gente vai ainda passar por aqui Tá ligado? Pra entregar ali Eu quero explorar as estradas Que eu ainda não explorei Eu quero passar por todas as estradas Tá ligado? Exceto essas daqui Que são secundárias aqui Aí fica meio ruim De vir aqui nesses lugares Só que aqui galera Eu quero passar em todas as estradas aqui Tá vendo? Tá ligado? Então já era mano Já tá traçado o plano Vamo que vamo Lembrando que eu avisei Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo Por conta dessa parada aí Que eu tenho que demarcar A rota com vocês Eu gosto de mostrar tudo Tá ligado galera? Comigo não tem esse negócio não Pra mim Eu tenho que mostrar Tudo a parada pra vocês Tá? Eu gosto de mostrar tudo Registrar tudo o que eu faço Vamo que vamo hein Quebrar pra direita aqui agora Agora tamo carregado A carga é de boa Leve mano 8 toneladas Tá ligado? Leve assim Pro padrão do meu caminhão Ela tá até que leve 8 toneladas Tá bem tranquila Bem Mas é uma carga bem de boa Tá? Então não vai demorar muito Porque vai dar pra gente Descer a chinela no caminhão Fazer essa entrega Mais ou menos Uns 120 por hora Não vou ultrapassar 120 Pra não correr risco De que aconteça Algum acidente comigo aí né? Então a gente não quer Correr nenhum risco aí Tá ligado? Tá vindo ninguém dali Aqui também não Vambora Opa Tiozão decidiu vir Bem na hora que eu tava passando Ninguém dali Ninguém daqui Vambora então Tiozão decidiu vir Tiozão decidiu vir Tiozão decidiu vir É isso daí galera Estralando o louco do Jaburu Então não esqueçam Não se esqueçam Do que eu falei Não se esqueçam De ir lá Nas votações do canal Em comunidade E votar em qual que é o nome Que vocês querem Que eu dê pra esse caminhão Lembrando também Que eu comecei uma série De American Truck Simulator Igual essa Praticamente a mesma coisa Que a gente vai fazer aqui A gente vai fazer lá Só que no American Truck Né galera? Lá no American Truck Nós vamos também zerar o mapa 100% Tá? Só que lá é diferente As cargas são diferentes Os caminhões são diferentes Então é muito importante Que você assista também Se você gosta De caminhão Vai lá e acompanha também Beleza rapaziadinha? Será que eu levei uma multa? Não, não levei multa não Debitou alguma coisa Ah tá Debitou o empréstimo Na minha conta lá Por isso que fez esse barulhinho Ah não Tiozão Vou passar esse Polícia aqui Só não vou passar ele agora Aqui porque tem Não, não tá Vou passar aqui mesmo Não tá vindo ninguém Tiozão Ah, senão não dá não Mano Cê é louco O polícia aí Tá atirando com a minha cara Muita enrolação Vamos tranquilinho Entendeu? Na paz Na humildes Na tranquilidade Bora A viagem vai ser muito louca 255 km Vai ser tranquila também Galera 255 km É muito rápido também Só demorou um pouquinho mais Que a gente teve que vir buscar A carga um pouquinho longe Mas nada que atrapalhe tanto assim também Essa torrecha Agora só Só ficar tranquilo Pra quem não sabe também O que que eu tô fumando aqui Tá ligado? É um vaporizador Tá ligado, galera? De essência Elétrico Cê bota o líquido dentro Aí cê aperta o botãozinho Cê puxa e vaporiza Não é cigarro Nem nada Não faz mal pra saúde também Não tem nicotina E nem nada, sabe? Então, tipo É um bagulho que é Totalmente de boa Não aconselho ninguém A fazer isso daí Tá ligado? Porque Cada um faz o que quer Mas não aconselho Entendeu? Porque isso daqui Pode ser porta de entrada Pro cara fumar um cigarro Pode ser porta de entrada Pro cara começar A Sabe? Fumar cigarro Fumar Narguilha Essas coisas Porque narguilha Faz um mal danado Pra saúde Mas isso vocês sabem Mas narguilha Faz um mal tremendo Pra saúde E eu adorava narguilha Cara E tipo assim Por gostar de narguilha E E não Poder fumar Porque fazia mal Pra saúde Eu optei pelo Vaporizador eletrônico Que não faz Nenhum mal Pra saúde Galera É comprovado Cientificamente Que ele não faz Mal pra saúde Ele não tem Nenhuma substância Nociva Não agride o pulmão Nem nada Não tem nicotina também Então não te vicia Tá ligado? É uma parada que eu curto Por causa dos sabores E da fumaça É um hobby Que eu gosto Entendeu? E bacana Eu curto Tá ligado? É uma parada que eu curto Ó o tiozão ali Com as As cegonhas Aí tiozão Só que as sprinter Aí ó Vai mexendo Com o malucão Vou pegar o túnelzão Aqui agora Daquele jeito Agora o caminhão Tá embrazando Embrazando na velocidade Igual disso Igual disso Vamos fazer essa entrega Aqui uns 120 por hora Mais ou menos Pra Tá ligado? Pra não ser também Muito irreal Entendeu? E também ser mais rápido Porque a gente perdeu Um pouquinho de tempo Tendo que buscar a carga longe Mas vamos fazer aqui Numa velocidade De boa 120 km Eu acho tranquilo Pra viajar Agora tipo assim galera Porque ficar segurando Em 90 É tenso Entendeu? Então eu fico lá Eu fico Eu gosto de viajar De 100 a 120 Entendeu? Dependendo do trecho Eu faço 80 A 90 sim Mas quando é pista Assim de mão dupla E tal Eu faço geralmente A 100 e 120 Exceto quando eu tô Com uma carga muito pesada Porque se você tá Com uma carga muito pesada O caminhão demora Pra parar Tá ligado? Isso daí Embaça muito o corre Por exemplo Se eu tivesse uma carga Muito pesada agora Frear esse caminhão Aqui nessa curva Eu não fazia Vendo a 120 ali Entendeu? E o caminhão Não ia frear O caminhão ia tá Muito pesado Agora eu vou ter que Dar uma maneiradinha Né tiozão O maluco tá na minha frente E aqui não dá Pra ultrapassar não Porque é curva Tá ligado? Ali embaixo Tem outra curva Pedágio Todo lugar tem pedágio Ah esqueci de contar Pra vocês Eu coloquei o sem parar Na minha escane agora Quando eu tunei ela Então agora Eu posso passar Aqui nesse daqui Entendeu? Tá tranquilão Bora O caminhão foi reto ali Graças a Deus Que ele tava embaçando Meu Nossa galera do céu Quase que acontece Um acidente agora Meu Deus Entrei muito rápido Na curva Cara Virei Na verdade Não é que eu entrei Muito rápido É que eu fiz a curva Muito Eu virei de uma vez O volante Cara Nossa Primeira barbeirada Que eu dou Monstro Meu Deus Cara Quase que eu sofri Um acidente Eu até Fiquei até com o coração Acelerado agora Aqui tiozão Rapaz do céu Quase que a gente Sofre um acidente Aqui turminha Você é louco Cachoeira Nossa Faltando 100km Pra chegar A gente quase Sofre um acidente Aí nego É louco Deus que me louve Tchau 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 Nossa Brandation Aí O legal é que nós estamos conhecendo Vários lugares novos Estão passando por estradas Que ainda não havíamos passado Entendeu E isso Pô É uma coisa muito boa Vou viajar mais na maciota Agora tiozão Viajar mais com o pé Lá no fundo Não Quase que deu B.O. Agora Fui ficar com pressa Galera Caminhoneiro Galera Não adianta você querer ter pressa Tanto no jogo Quanto na vida real Se tiver pressa Cara Você se estrepa Eu vou manter os 100km por hora Aqui Vou andar a 120km Só naquelas estradas de mão dupla Cara Essas estraginhas aqui Não dá pra andar mais do que 100km por hora não Nego Isso é louco Perigoso demais Acabar sofrendo um acidente grave Aí Lascou Tá vendo galera Agora não é 6 a curva de boa Mano Olha É o terceiro pedágio Que a gente já passa Pra vir pra cá O terceiro Terceiro pedágio Não aguento mais Estão tirando a quebrada mesmo Nego É louco Vários pedágio Pedágio É atrás do outro É porque eu escolhi Fazer um caminho alternativo Também Isso acho que Influencia um pouco Olha lá Olha lá Catania Só virar direito Então estamos indo certinho GPS está correto Porque o GPS Aqui no jogo Ele não fica louco Mas na vida real As vezes o GPS Vai cerrar o caminho Nossa galera Uma vez Eu estava indo Passando a torre de posse Que é uma cidade aqui Perto de Campinas Com o meu carro Eu ia no churrasco Na casa Na casa De um parceiro meu Tá ligado Aí galera Pra ir nesse churrasco Eu coloquei no Ai meu Deus do céu Cara Tudo fechado Os pedágio aqui Cara Aqui não tem sem parar Nossa Tiozão Quase Ainda bem Que eu tive reflexo Mais uma vez Quase que A gente sofre Um acidente Os azuis Aqui a gente Não pode entrar Olha o caminhão Aqui É louco Tiozão Cara Nossa Quase que Dá um chapu Não tinha Sem parar Aqui Ou tinha E eu nem vi Meu Deus Parece que a gente Sofre um acidente Aqui Quarto pedágio Que a gente paga Quarto pedágio Galera De jeito A viagem Não vai compensar Então rapaziada Aí Eu estava indo Para San Antonio de posse E eu coloquei Um caminho no GPS Para Para cortar Os pedágio Tá ligado Mano do céu O GPS Cortou os pedágio Galera Mas mano O GPS Me mandou Para umas estradas Galera Juro por Deus Mano Que eu fiquei Com muito medo De morrer Nas estradas Que eu estava Tá ligado Eu achava Que eu ia morrer Porque era uma estrada De terra Galera Feio Sabe aquelas estradas Que só passa caminhão Nossa E eu passando De Civic Lá mano Nossa Galera do céu E o medo De ser assaltado De morrer É um breu Uma escuridão Só vi a luz Do meu carro Mesmo galera Nossa Foi Foi doideira Eu não esqueço Até hoje Foi um dos dias Que eu passei Mais medo Na minha vida Tá ligado Passei muito Mas muito medo Mesmo esse dia Muito medo Eu passei Galera Muito medo Eu passei Foi tenso Sem contar Que esse dia Ainda Eu estava Sem dinheiro Aí quando eu voltei Do lugar que eu tinha ido Tá ligado Eu tinha esquecido Minha carteira em casa Eu fiquei sem dinheiro Tá ligado Só tinha uma grana No bolso Tá ligado Que eu tinha levado Acho que eu tinha Dez reais No bolso Aí tinha esquecido A carteira em casa Tanto que eu botei Pra cortar o pedágio Porque eu tava No meio do caminho E eu lembrei Que eu tinha E eu passei a mão No bolso Tinha esquecido A carteira Aí eu não quis voltar Pra casa Pra pegar Aí eu coloquei Pro JPS Cortar o pedágio Aí na hora da volta A gasolina Do meu carro Ficou na reserva Eu andei Oitenta quilômetros Tá ligado Com dez contos de gasolina Foi intenso Eu fiz milagre Aquele dia Nas descidas Eu só soltava O pé do acelerador Desligava o carro Não desligava o carro Deixava o carro No ponto morto Porque você desliga o carro O volante fica duro Mas deixava o carro No ponto morto Galera Só ia na banguela Tá ligado Nas descidas Acelerava na subida E soltava o carro Na descida Foi desse jeito Até chegar No meu destino Foi intenso Nossa senhora Chegando aqui No nosso destino Viagenzinha foi longa Viu galera Aí ó Chegamos aí ó Vamos rodar um pouquinho Dentro da cidade Agora Ih mano Passei o vermelho mesmo Não deu pra parar não Não ia dar tempo De parar Vamos andar de boa Na maciota Dentro da cidade Engatar uma cesta aqui Pra limitar a minha velocidade Senão eu vou andar Milhão aqui dentro Mandar de boa Dentro da cidade Porque senão né galera Nós vamos Acabar aí Se prejudicando Eu não quero me prejudicar não Deixa eu ver O que eu tenho que fazer Aqui agora Rebar pra direita Direto É direto pra direita Isso mesmo Entra direita E vou embora Vai tiozão É isso mesmo Só ir embora aqui agora Ah lá Tá vendo Tô conhecendo Todas as estradas Tá vendo Que aqui no GPS Ela vai ficando amarelinha Tá vendo Onde eu passo Então Tô conhecendo Os lugares Tá ligado Significa Que eu tô conhecendo O lugar que eu tô passando Dá uma olhada No Ali no Sinaleiro Que eu tô perdidão Cara Aí Vamos embora Lugar bonito né pessoal Olha aí só Top Top a paisagem aqui Dá um look Só as árvores Top Que bonito Cara O lugar Muito bonito mesmo Já tá uma sétima Aqui Senão o caminhão Vai explodir né Isso é louco Tiozão O horário O horário Estava passada Tranquilo Tá Agora o que eu tenho que fazer Tá Seguir reto Aqui Ah é Isso mesmo Tem que seguir reto Aqui até lá na frente Fazer o retorno E voltar Que é o certo Que eu não posso virar Ali onde eu tava Que vamos então né Vamos obedecer As Legislation Carabinieri É o nome da Ai Tá vindo pro lugar errado Cara Hoje eu tô tenso Tava olhando pro policial E eu tava seguindo o cara Mas acontece Acontece Galera Acontece É falta de atenção Tá vendo Falta de atenção No trânsito Também prejudica Causa acidentes Vamos de boa Cestinha Tranquilão Vou negatar mais marcha Que isso não Porque já tô chegando Também no lugar Não preciso de Mais do que isso Abrir aqui pra direita É aqui onde nós vamos Deixar a nossa carga Eu abri aqui o GPS maior Pra mim ter uma noção Do local onde eu tenho Que deixar a carga Beleza Vou dar uma volta Pra entrar na empresa Pelo outro lado Que vai facilitar Minha vida Bom Chegamos aqui na empresa Vamos ver se vai correr Tudo bem Agora aqui na hora De entregar Na hora de estacionar O caminhão É aí que eu quero ver Vamos lá Estacionar Do jeito mais top Desligar isso daqui Porque a gente já sabe Onde que tá O lugar que tem que estacionar Será que dá pra dar uma volta Lá por trás? Dá né Eu acho que dá Porque aí ajuda Já vou tá saindo Ladinho ali É só dar uma rézinha Mas tranquilo Ele já tá aqui O lugar de estacionar É aqui Vamos ver aqui pra frente A estacionar Vai ser um pouquinho Complicada Mas nada que Nós ainda não Tenhamos feito Eu gosto de estacionar Assim galera Com a cabeça Pra fora E é mais fácil Do que ficar olhando No retrovisor E na vida real O caminhoneiro faz isso também Taca a cabeçona Pra fora Pra estacionar Então Ainda errei Ainda estacionado Vou acertar aqui O caminhão Vou acertar agora Vai Olha lá Ó Ó Tá lá moleque Agora vamos acertar ele aqui Né Vamos deixar retinho Vai ficar bonitinho A entrega ser top Ó Já era tiozão Tá lá moleque Aí rapaz Ó Se liga Certinho tiozão Haha Nego É nóis Vamos que vamos então Né É isso daí Opa Pera aí Então Aquele Temaroto Acoplar aqui As pernas Do reboque Caminhão Desligado Entrega Excelente Daquele jeito Né galera Como sempre Passamos mais um nível Vou me vestir Aqui Em Cargas de longa distância Não Quero terminar aqui O treinamento De cargas Cargas perigosas Vamos terminar primeiro Cargas perigosas Depois a gente investe Alto valor E longa distância A gente deixa por último Deixa longa distância Por último Beleza Então galera É isso daí Mais uma entrega completa Espero que vocês tenham gostado Daquele jeito Tamo junto É nóis Que Deus abençoe vocês Explode o like aí Mano Pra fortalecer Tá bom Eu vou Achar um hotelzinho Pra dormir aqui E o próximo Vídeo a gente Continua daqui Tá Descobrimos Essa parte aqui De baixo Nós já descobrimos tudo A próxima carga Eu vou tentar pegar Uma carga daqui Pra sair daqui Passar por essa estrada Aqui Tá ligado E aí já era mano Essa parte aqui A gente já vai ter feito É só subir Passar quebrada aqui Fazer essa parte Esse miolinho aqui Depois essa partinha aqui Que vai ser um pouquinho Mais complicada Mas tá tudo no esquema Galera Tamo junto É nóis Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Falou E manos É nóis galera Tamo junto